E aí galera, olha os Debra na área aí, olha os Debra São 10 horas da manhã, dia 21 de maio de 2015 Contou no leste, São José dos Pinhais Sentido São Paulo Pegar os bichão ali Olha os dois juntos lá Só anda junto os dois Passar os dois ali, estão brilhando Bonito Chique Os dois caminhãozão Olha Vê se você não se conhece 12 e 9 Olha o outro aí, na patinada Não tembra na área aí Deixa a gente passar aí o anário Mas não adianta O meu barulho Camino pra São Paulo Lá pra Orto-Holândia Vai embora, vai embora É melhor fazendo festa aí os Debra aí Chique demais Vamos lá, vamos passar os bichão aí Tá na captura Olha o procedimento Olha o procedimento Vamos pegar o outro ali Vamos lá, vamos ver Com o procedimento aí Os caras são caprichosos Os caminhões Esses dois caminhões Andam sempre juntos São uns caminhões muito bonitos São lá do sul O nome é Debra Por causa da esposa Acho que é do Paulinho Que chama-se Debra Aí eles tem esse lugar lá Debra E são bem conhecidos Na região do sul aí Por ser uns caminhões Muito bem cuidados Esse caminhão antigo E bem conservado Fica aí o registro então Um abraço galera Tchau 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 Tchau